Música Baguncei a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Negro tá nela, cai a cala que o samba no bus Fique, já confira e vem cá pra ver se aguenta Viro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois vai lá me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga a cair Já que é pra tombar Tompei Bem, bem Já que é pra tombar Tompei Bem, bem Já que é pra tombar Tompei Tompei Já que é pra tombar Tompei Bem, bem Já que é pra tombar Tô bem, vem, vem Tô bem, vem, vem Tô bem, vem, vem Tô bem, tô bem, tô bem Você tá tudo educado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando um tolamento Também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois fala, me tocar, não adianta Fugir, vai ter que se Misturar ou se bater de frente Periga, cair Já que é pra topar Tô bem Tô bem, bem Já que é pra topar Tô bem Tô bem, bem Já que é pra topar Tô bem Tô bem Já que é pra topar Tô bem Bem, bem Já que é pra topar Tô bem Bem, bem Aê, 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 aê Aê, 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 aê Já que é pra topar Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem, bem Já que é pra topar Tô bem São dois. Tô bem Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Transcrição e Legendas Pedro Negri